E aí gente, vocês estão bem? Aqui quem fala é a Vick, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rap do Mesh, tá bom? Burn Dead, tá? Mesh, tá? Meshly, Meshly, Magic and Musculus, tá bom? Na base da porrada, gente, eu tava muito ansiosa pra escutar esse som do Gabriza Eu falei pra vocês no som do Drop, eu falei, mano, eu reagei o Drop Zinc, né? O som que ele fez do Drop, que ele participou do Drop da URT Eu falei que eu tava num hype absurdo pra escutar esse som E aqui estamos, como prometido, eu estou trazendo Então já deixa o like, já se inscreva e vamos conhecer esse personagem no som do Anyrap Então já deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo play Deixa eu trocar assim, por causa do... Eu falei no último som dele que eu tava imaginando que isso aqui vinha bem agressivo, hein? Na base da porrada, pá, pá, pá Tá na mix, eu grovi na edite No mundo onde há magia, é como um tipo respiração Não fui abençoado com dom, resolvo tudo na mão Treino no sigilo, rato da musculação Focado em ganhar uns quilos, vou ficar no shake, bombadão Pelas ruas eles viram que eu sou diferente Por não carregar essa maca, não ficaram contentes Tentar intimidar, só que Manuá sofreu Não vão arrumar nada aqui Se pular na bala vai tão bigo bicho Foram na minha casa, arruma problema Coroa enquadrada, uma humilhação Dizem que quem não tem essa magia É do tipo fraco, uma aberração Só que eu não curto esses vacilos Desce a porrada nesses arrombados Querem tirar a família que eu tenho Toque nele e eu te mando pro outro lado É na base da porrada que eu vou deitar esses magos Podem ver, o buru Isso pra mim, tô ficando foda São fracos, bota a proteína, profiterolide, pretende Eu consumo no pão pra maçã desses Não tenho poder, me garoto no muro Na escola dos magos, não sou Harry o bruxo Querem me testar, então jogo o jogo Vomitando no visão da área de vinho Como que eu quebro esse mundo no soco Capaz, essa porra é tão fácil Demais, tô achando um saco Não me deixe irritada É, é Eles não, eles não sabem quem Quem eu sou, quem vou me tornar Muitos podem até querer que eu caia Mas meu brilho não vai pagar Corro sobre a água, passar até voar Física impecável, eu vou lapidar Esses comedias nunca vão me parar Mais magia mesmo, esse carro GH Esse poder eu desvio no tapa Esse galho eu quebro na minha mão Não importa se a classe ou seu carro Eu não pago pão pra vacilar Situação de estresse Não posso pensar muito em ti de agir Mesmo que uma sangue derrame Sua vida é porque é importante pra mim Odei essas atitudes Esses manos se acham superiores Tomam direto e pra longe voou Você não conhecia as minhas dores Na boca do estômago Pra ficar expressa ainda é pouco Vamo ver se tu aguenta Já foram dois, ainda faltam oito Sua bucharia não vai me atingir Meu corpo é fechado, então respeito o pai Com a minha família quero viver em paz Treino pesado porque eu sou marombeiro Sai da frente eu te quebro Três cês pês, tá trincado Abidão, meio de ferro Na velocidade você não impede Se a sala do tempo é no sol Saia de É de braço na cara Glúteos contraído Peitura filbrada E é finish Quebro o controle Cortei minhas cordas Uma feira selvagem Eu sinto o animal Colhe o tá suado E te só derrota É na base da porrada Que eu vou deitar Esses manos Podem ver O puro Isso pra mim Tá ficando foda Ah, brisa cara Gente, eu tava assim Superou minhas expectativas, tá? Superou completamente E esse sonho eu tive mais noção ainda De como ele realmente é brabo No som do Ani, quando eu reagi Eu tive uma noção Mas eu fiquei um pouquinho com algumas dúvidas Porque eu nunca tinha ouvido falar do personagem Mas, mano Nesse som Ele literalmente assim Ele treina Ele é muito foda Dá pra ver que ele faz o dobro ali As pessoas não aceitam Porque ele é diferente, né? Não tem essa questão da magia com ele Mano, foda-se Ele quebra todo mundo de soco Ele é porrada E vai pra briga mesmo E ele não paga pra vacilão Como ele falou aqui, né? Ele não tá nem aí As pessoas querem machucar Querem tirar a família dele Ele foi pra cima mesmo Não tá nem aí Ele treina muito pra isso Ele se mostra ser muito superior Ele se mostra ser muito habilidoso Ele se mostra ser muito Como é que é a palavra certa, véi? Mano, ele é daquele tipo O prodígio Ele é um prodígio E assim, geralmente Vamos pegar o exemplo do Asta aqui, né? O Asta O de Black Clover O Asta treina, 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 treina Só que o Asta Quando ele recebe o Gremoro dele Ele vai treinando Ele vai evoluindo Aqui ele já treina Mas já dá pra ver que Já no início Ele já se mostra Ele já é aquele prodígio Só que ele treina bastante também E é um mundo onde existe a magia Onde a magia rola Onde a magia acontece Um mundo de magia Só que ele consegue, mano Ser melhor do que outros aí Tanto que ele fala Não importa só qual a sua hierarquia, mano Ninguém sabe onde eu vou chegar Mano, eu fiquei apaixonada E ele é uma personagem tão bonita Assim, todo Nossa, eu achei ele muito foda E nesse som eu achei ele muito mais foda Eu tive noção de como um personagem é brabo, mano E eu fiquei com uma vibe muito, assim De querer assistir E eu acho que o som combinou, sabe? Esse som, esse estilo, sabe? Todo, nossa, todo debochado E, mano, foda-se Que o Gabriza trouxe Eu acho que impôs bastante Sobre o personagem, sim Eu achei sensacional, mano Sensacional Eu espero que vocês tenham gostado Comenta aqui se você já assistiu Eu não assisti Mas, cara Eu tô com uma vontade gigante de assistir, mano Quem sabe? Eu posso assistir em live Pretendo, alguma hora Tamo junto Até a próxima Tchau